Salve! Tudo bem, meus gojoninhos, meus sucuninhos, meus meguminhos? Estamos aqui de volta na DLC de Alden Ring com o Sukuna, o Ryomei Sukuna. Porque eu decidi que eu quero tentar zerar, mano. Eu vou se pá que zerar essa DLC aqui usando o Sukuna pra ver qual que é a brisa, mano. Então, é isso. Esse vídeo aqui é a gente progredindo mais e mais ainda. Mas vai andar pelo mapa aí e nós não estamos sozinhos. Estaremos com a nossa companhia Torren Capivaro. Mano, depois... Desde que eu conheci esse mod aqui da Capivaro, eu não consigo parar de usar ele, mano. Ele vai virar meu jogo default a partir de agora, véi. Você precisa usar essa Capivara gigante. E eu queria agradecer ao patrocinador de hoje, MMOXP, que é um site que vende runas e itens pra Alden Ring. E com o meu código de cupom JOHAN, você leva 6% de desconto. Primeiro link na descrição. Vamos indo por aqui, que eu sei que tem aquele inimigo que dá as garras pra nós. Que eu usei na build do Sukuna, na primeira versão que eu fiz. Então, eu acho que eu precise usar agora, né? Na real, nem tem como. Porque eu tenho a minha própria arma, né? Especial do mod. Meu Deus do céu, mano. Fez um puta de um som aqui. Cara, que eu tomei mó susto, mano. Eu tomei mó susto que fez um som aqui esquisito. Pô, cadê o malucão, mano? Não era pra ele ficar aqui, não? Ah, aqui, ó. Sabia que eu não tava ficando louco. Ó, 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 ó. Toma! Foi pego de... De revésgueio, mano. De costas. Toma aí uma cortada na cabeça. Mano, eu falei que eu ia usar outras habilidades, mano. E vou mesmo. Ai, qual é? Peraí, peraí. Mano, isso aqui é muito louco, velho. Essa garra... Mano, essa garra, ela tem uma Ash of War muito insana, mano. Tá? Toma essa na tua cabeça. Você fica esperto. E já vai tomar aqui, ó. De longe, ó. Essas cortadas na tua... Ah, se ele cura, né? Você vai curar essa safada. Toma aí na sua fuça. E a Noé ganha a garra da fera. A garra dele, mano. Aqui pra cima, se eu não me engano, tem uma catacumba que a gente não fez ainda. E eu tenho que fazer, né? Porque eu quero... Quero pegar um... Matar uns bosses, né? Onde é que ela fica, mano? Agora eu não tenho certeza em onde é que ela fica. Na real, esse... Essa dungeon que eu quero ir, mano. Ela fica aqui pra trás do... Do castelo lá de Belurati, mano. O castelo que fica aqui em cima. Que é onde você enfrenta o leão. Tava todo perdido, mano. Não é perdido que cego em tiroteio ali, véi. Eu tive que dar uma consultadinha, mano. Porque senão eu nunca ia encontrar essa desgraça. Ela fica num lugar muito estranho, véi. Tipo, é muito... Num lugar completamente largado, tá ligado? Mas se você resolver explorar e encontrar essa área aqui por si só, mano... Tu vai ficar muito feliz. Tipo, caraca. Encontrei uma dungeon sozinho, véi. E foi essa brisa que eu tive, mano. Eu achei essa parada aqui e eu nem fazia ideia de onde eu tava, mano. Eu só tava andando por aí, em qualquer canto. E acabei encontrando essa cárcere aqui. Bom, agora a gente vai invadir isso aqui, mano. O Sukunitos vai invadir isso daqui. E meu Deus, que lugar lindo. Cara, sério. Essa delícia, ela acertou tanto. Mas tanto nessa questão das dungeons. Que tipo... Cara, isso é fora do comum, tá ligado? Isso aqui é muito foda, véi. Ah, tadinho, ele tá chorando. Eu vou acabar com seu sofrimento, não se preocupe. Eu vou te matar. Basicamente, esse é o Sukuna jogando em Oden Ring. Matando todos os bichos e acabando com os sofrimentos deles. Mas eu senti que todas as dungeons aqui, pelo menos, se tornaram muito mais únicas, cara. Do que no jogo normal é, tá ligado? No jogo base, tipo, as dungeons não são muita coisa. Elas não têm nada demais, tá ligado? Inclusive, até repetem bosses, mano. O tempo todo, ela repete inimigos que, tipo, já apareceram. Pô, esses caras que ficam se lamentando, mano. Chorando aqui, véi. Cê é louco, bagulho. Dá mó medo. Pô, e a história desse spot, mano. É mó cabulosa, véi. Muita gente reclama que eu dou muito spoiler aqui nos vídeos. Então, eu vou evitar falar disso, se pá. Mas, tipo assim, eu era tão fã, mano, desse spot. Nossa, eu posso descer aqui, se eu quiser. Ah, será? Dá pra descer aqui? Ai, que nojo. Ah, não. Logicamente, dá pra descer. Tu precisa descer. Senão, tu não enfrenta o boss daqui. Nossa, já tava até moscando aqui. Legal. Fazer um parkourzinho aqui. Uma ob, né? Pra quem curte um Roblox, dá pra você fazer ob no Elden Ring. Engraçado. Puta, aqui eu morro, né? Morro não? Não, tá suave. Opa, caí na cabeça de um pote de verdade, mano. Sinto muito aí, véi. Desculpa aí te incomodar, mano. Cê é louco. Não era a minha intenção, mano. Mas foi mal. Cara, essas nojeiras aqui, eu vou só ignorar, mano. Porque essa parada é muito nojenta, mano. É sério. Vou só passar reto, mano. Esse spot aí, o que tem dentro deles, mano. É umas paradas muito nojentas, mano. Credo! Sai daqui, mano. É nojento. Uou! Caí aqui também. Aí, finalmente, cara. Depois de ter descido aqui até as profundezas do inferno, mano. Pô, não é desse muito. Esse lugar, ele é muito embaixo, mano. E finalmente chega no boss dessa área, véi. Eita, pega! Nossa, ele já veio pulando na minha cabeça, véi. Caraca, ele tem uma habilidade do Gojou, mano. Qual é? Ah, qual foi, mano? Pô, eu não tava esperando isso aqui, não. Que merda! Agora eu vou ter que caminhar de novo, mesmo percurso. Ah, não. Tem uma estaca de marica aqui. Tá tudo certo, então. Pô, mano. Que bicho desgraçado, véi. Ele é muito rápido, mano. Esse que é o foda. Ah, mas agora que eu vou ficar de longe, ó. Que nem um imbecil. Só atacando ele, ó. Não vai ter o que ele faça. Aí, ó. Já tomou meu bleed. Agora eu vou partir pra cima no soco. Toma! Toma a chicotada de pedra, não sei o quê. E toma essa lança do sei lá o quê. E toma, ai, zai. E toma que lançada na tua cabeça. Pô, minha lança não foi, véi. Tá, agora foi. Agora deu certo. O bom que ele me dá a invocação dele, mano. A gente pode invocar esse bichinho, o Yoshi, pra gente. Pra... Pô, eu tenho um defeito, mano. Eu tenho um defeito muito grande. Eu sou muito impaciente, mano. E isso é um problema jogando qualquer Souls, tá ligado? Você ser impaciente. Aí, ó. Usei meu rolamento antes do que eu deveria, véi. Ela vai usar um ataque aqui. Tá, esse ataque é de boa da gente desviar. Tá, mas esse aqui não. Ah, mas agora deu. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Vamos atacando ela de longe. Ok. 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 Vamos pra luta. Vamos pra enfrentamento. Toma. Toma esse enfrentamento. Aí, ferrou. Aí, tomei. Opa. Desviando. Desviando. Na calma. Na calma. A calma que leva a perfeição. Essa calma mesmo? A que leva a perfeição? Oxi. Joguei essa flecha pra luta. Pra onde? Eu joguei essa flecha, mano. Qual foi, mano? Qual é, cara? Não é justo isso. Não é justo isso. Não é justo. Eu sou um imbecil. Eu sou um imbecil. Aí, mano. Tá, tive uma ideia, mano. Eu vou me bufar aqui. Me fodi. Cara, sempre que eu não tento usar minha expansão de domínio, véi, dá tudo errado. Porque não tem... Gente, pra eu usar isso aqui, tá ligado? Ele só não... Não é uma habilidade feita pra eu usar, na verdade. Quer dizer, até tem. Se eu usar no começo da luta, eu acho que fica suave. O problema é que eu quero usar quando ela tá na segunda fase, né, mano? Aí ela já tá mandadona, querendo me matar. Vou fazer isso, então. Vou começar usando já minha expansão de domínio aqui, véi. O pessoal falou, mano, você tem que usar esse bagulho, tipo, pra atacar ele, tá ligado? Pra atacar o boss, pra atacar o bicho. Mas não, mano. Isso aqui não dá dano, véi. Eu já fiz esses testes e não dá... Ah, qual é? Peraí. Pegou minhas almas, porra. Mas é mó bonito, mano. Pelo menos é mó bonito. Quer dizer, aqui tá bugado porque saiu pra fora do mapa. Agora sim. Minha flecha de fogo! Nossa, que merda. Não deu nada de dano. O barato mesmo é eu usar isso aqui, mano. Vou desmantelar nela. Vou desmantelar e ele causa sangramento, véi. Opa, dei uma desviada aqui, outra desviada aqui. Agora acabou pra você. Isso, vai, vai usando. Usa aí, usa aí tuas habilidades. Tem que tomar cuidado, mano, pra ela não querer usar a habilidade dela mais... Ai, não, não, não. A da lua, mano. Aí, ó, veio. Sabia. Pulei, pulei e pulei. Por essa você não esperava que eu finalmente conseguisse acertar o dodge nos teus ataques, né? Geralmente eu tomo todas as skills possíveis, mas... Ok, foi até que legal. Foi de boa aqui lutar contra ela. Eu queria muito jogar esse jogo em 60 FPS, mano. Mas o meu PC não tá tancando, véi. Meu PC não tanca Elden Ring, véi. Eu preciso dar uma melhorada no meu PC, mano. Porque realmente tá foda, tá ligado? Não tá tancando mesmo. Tipo, até que tanca. Tipo, você jogar 30 FPS, eu não vou reclamar, tá ligado? Dá pra você jogar em 30 FPS. Mas, assim... Eu quero gravar na melhor qualidade possível, mano. E no 30 FPS não dá, não. Eu quero gravar em 60, mano. 60 frames, véi. Bom, agora talvez o boss... Que eu já deveria ter enfrentado ele, né? Porque eu já vim aqui nesse castelo. No castelo dele próprio, né? Mas a gente não enfrentou. Não chegou a enfrentar ele. E vamos lá enfrentar o Mesmer. Já fica atento aqui, mano. Que ele vai pular na minha cabeça. Já desvio assim. Já desvio aqui também. E começa a desmantelar ele todo, mano. Porque senão eu tô ferrado. Vamos aí. Espera ele usar uma skill pra poder desviar. Ah, qual foi? Desviou tudo errado. Desviou tudo errado. Tá, deu pra desviar da segunda. Não! Não desgracindo! Aí um boss que eu ainda não faço ideia, mano. Dos perigos dele, véi. Não sei como ele funciona. Tipo, os ataques e tal. Mas eu até que consigo prever bem essa primeira fase, mano. A segunda é da cobra, véi. Ferrou. Ai, meu Deus. Eu usei minha skill. Eu usei minha skill da forma errada. Oh! Ih! Não! Aí, mano. Tá, depois de umas três, quatro tentativas. Consegui chegar aqui na segunda fase dele. Só que essa segunda fase ferrou com tudo, mano. Sai daqui, diabo! Cobrona feia da desgrama. Sai, cobrunco! Mano, ele é muito louco, véi. Muito zica, meu. Ai, qual foi? Tomei. Tomei onde não podia. Tomei onde não devia. Não devia. Não devia ter tomado. Não. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Misericórdia. Misericordioso. Miresicordioso. Pô, me ajuda aí. Me ajuda aí, mímico. Me ajuda aí. Me ajuda aí, casca de bala. Me pediram... Mano, o meu amigo Griffith falou... Nunca mais chamam mímico de mímico. Chama de casca de bala. Yes! Boa, meu casca de bala. Aí sim, mano. Consegui. Nossa, ele deu uma pirueta. Ficou tão feliz que deu uma pirueta. E ele tá aqui, mano. Ah, tá. Foi embora agora.